O IBGE divulgou hoje que a inflação de 2021 fechou em 10,06% a maior alta desde 2015. É praticamente o dobro da meta estabelecida pelo governo, de 5,25%. Os combustíveis tiveram influência decisiva, com um aumento acumulado de mais de 62% para o etanol e de quase 48% para a gasolina.